A CONDICEF é uma entidade que foi fundada em 1990, em 1990, em cima de vários princípios. E o princípio elementar dela é o respeito às partes, à democracia e às entidades filiadas. Eu queria me reportar nesse vídeo a um incidente que aconteceu numa reunião na empresa brasileira de serviços hospitalares em que estavam várias entidades, dentre elas a CONDICEF, a FASUBRA, a FNE, a Federação dos Farmacêuticos, onde o tema seria a discussão do acordo coletivo de trabalho dos empregados da empresa da EPSEC, dos quais a CONDICEF vem conduzindo esse debate com a direção da empresa desde 2013. O que nos surpreendeu foi que a entidade FASUBRA, de forma equivocada, não permitiu que a Confederação, que cumpriu todos os requisitos exigidos para que o acordo coletivo fosse iniciado, a FASUBRA não permitiu que a reunião tivesse prosseguimento. Para isso, é preciso, além de fazer algum resgate da situação, que a CONDICEF quer deixar aqui bem claro que nós não disputamos base com entidade nenhuma. Acontece que, em 2013, quando a EPSEC foi fundada, a CUT procurou a direção da FASUBRA, entendendo que esse setor de empregados deveria ser organizado e representado por ela. Nós, da CONDICEF, também tínhamos a CUT que era isso. Infelizmente, a FASUBRA se negou a representar esses empregados. O que a FASUBRA fez foi bater com a porta na cara desses empregados. E a CUT não procurou a FASUBRA uma, duas, três, cinco vezes. E a FASUBRA sempre se negou, inclusive, com resoluções congressuais, que não queriam representar esses empregados. E, ao invés de dialogar e debater com eles, foi para a Procuradoria-Geral da República fazer uma representação pela inconstitucionalidade do que hoje está no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4895, para acabar com a EPSEC, e, neste caso, acabar com um emprego de quase 25 mil empregados, dos quais eles, outros, estão sendo representados pela CONDICEF, porque a CONDICEF não bate a porta na cara de nenhum trabalhador. Então, o incidente foi esse. Desde 2013, a CONDICEF organiza, dialoga, recepciona esses empregados, não com disputa de base, porque fomos procurados, não os procuramos. E, lamentavelmente, a FASUBRA está fazendo um debate atravessado e, na nossa visão, equivocado. se se arrependeram da decisão de tomada, eu acho que o arrependimento veio um pouco tarde, porque esses empregados já decidiram que querem ser organizados pela CONDICEF, pela FENADICEF, e nós não vamos abrir mão das decisões de representar esses empregados, porque foi assim que eles escolheram. Então, a CONDICEF já assinou os três últimos acordos coletivos desses empregados, e vamos continuar assinando e organizando eles na base, porque, assim, eles optaram. E a FASUBRA se arrependeu do mal que fez a esses empregados em bater a porta na cara deles, que vá para a base fazer um debate, vá convencer os empregados. Nós não fomos fazer isso, nós fomos procurados, estamos nos organizando, e não abriremos mão desse princípio. Então, foi aumentar o episódio, a CONDICEF cumpriu todos os requisitos, protocolou a pauta, fez a Assembleia para o local de trabalho, fez plenário nacional, e não permitiremos que entidade que não fez debate, que não construiu pauta, que não protocolou pauta, que atrapalhe o acordo coletivo da categoria. Se tiver qualquer impensível, qualquer impedimento, qualquer atraso, a culpa é meramente da FASUBRA que atrapalhou o início de um processo que vinha andando de forma tranquila e democrática. referenciar a memória de alguns dirigentes sindicais, de algumas entidades que nunca tiveram decente na construção de todo o processo de mobilização dos trabalhadores da ICR, que são as três greves, os dissídios coletivos, e todo o debate que a gente viu na empresa, e que muitas vezes nos nossos hospitais são responsáveis pelo aumento do assédio moral, pela disputa que tem entre os trabalhadores seletistas e os trabalhadores do EFG Paulo. E a aliança nacional de negociação é uma conquista dos trabalhadores da ICR, através de uma greve. E quem estava sentado na mesa, discutindo e debatendo com os trabalhadores, é a comissão financeira. Então, não dá para falar hoje que nós estamos atrapalhando o processo de negociação. O que atrapalha realmente o processo de negociação? É a entidade que até agora não protocolou a pauta de indicação dos trabalhadores, que só fez essa mulher vocais de trabalho vai discutir a representação? Que em nenhum momento está sentado na mesa de negociação discutindo as questões de vocais de trabalho, priorizando os trabalhadores com os seus governos vocais de trabalho? Essa deve ser a representação dos trabalhadores. Então, a gente tem que deixar muito claro que nós estamos discutindo uma setenta de trabalhadores até os de novembro. Fizemos a central em todos os vocais de trabalho, protocolamos a pauta, fizemos o encontro nacional, elegemos uma comissão e os trabalhadores da IPCEA tomarem uma posição que a confederação não pode voltar atrás. Que é quem vai estar negociando pela representação dos trabalhadores, o ACT dos trabalhadores, são os trabalhadores eleitos na plenária nacional da CONCEF e da IPCEF. A pauta que vai ser discutida é a pauta discutida em todas as comunidades vocais de trabalho e é a pauta que foi aprovada na plenária nacional dos trabalhadores da IPCEF. E outra coisa, não dá para a gente ficar desgastando, que manda energia para o distúrbio de organização sindical nesse momento. Nós vamos ter a vida toda para o distúrbio de organização sindical. A entidade que tiver responsabilidade vai estar fazendo a semelhante ao caixa de trabalho realmente no distúrbio de organização dos trabalhadores. E é na base, é na categoria que a gente vê quem tem representação. Representação não vem de cima para baixo. Ela vem de uma construção. E essa construção está acontecendo há mais de quatro anos. E não acontece da noite para o dia. Eu acho que a gente não precisa reanedrar as entidades sindicais como a gente filia, como a gente discute, quem tem representação, quem tem trabalho na base. Cada um reconhece o seu trabalho, cada um sabe a sua mobilização. Então, nós não vamos abrir mão da comissão eleita no nosso encontro nacional e desistir. Que a empresa tem que negociar com a DCEF e a DCEF, que realmente é quem assina a coisa e quem faz o distúrbio com a trabalhadora da EPC. E vamos estar fazendo todo esse debate na página concorrente.